Olá, tudo bem? Hoje, eu vou trazer pra vocês a confecção de um suplá. Eu tenho recebido algumas mensagens, tá? Me pedindo algumas peças diferentes de suplá, porta-copos, então, eu vou trazer uma série de aulas. Caso vocês tenham interesse em algum modelo, em algum detalhe diferente, ou estejam procurando alguma peça de crochê, comenta aqui no vídeo que eu vou estar trazendo, aos poucos, essas peças que vocês estão me pedindo, tá bom? Então, esse suplá que eu vou dar início hoje, eu vou fazer em barbante número 4, vou utilizar a agulha 2,5. Eu vou fazer com a agulha 2,5 porque eu quero uma peça mais delicadinha, tá bom? Caso vocês prefiram, podem fazer também na agulha número 3, não tem problema. Podem utilizar também outro material, linha mais fina, ou um barbante mais grosso. Antes de dar início ao passo a passo, eu vou pedir pra vocês se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativo, pra você receber o aviso de todas as aulas. Vamos dar início ao passo a passo? Vou iniciar o meu trabalho fazendo um cordãozinho de correntinha, com seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Fecho com ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Subo, duas correntinhas. Laço, e vou fazer duas correntinhas, equivale a um ponto alto, porque eu vou fechar os dois pontos altos juntos, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Laço, faço um ponto alto, tirando apenas uma laçada. Laço, faço um ponto alto, tirando apenas uma laçada. Laço, e tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, dentro da argolinha, eu vou fazer um ponto alto e tiro uma laçada. Mais um ponto alto, e tiro uma laçada. Laço, e tiro tudo. Três correntinhas. Eu vou repetir esse processo até ter oito grupinhos de pontos altos fechados juntos, tá? Vou fazer aqui mais um com vocês. Esse daqui já é o meu quarto grupinho. Um ponto alto, tirando uma laçada. Um ponto alto, tirando uma laçada. Lacei, e tirei tudo. Vejam. Um, dois, três, quatro. Vou fazer mais quatro vezes esse processo. Fecho com ponto baixíssimo aqui, ó, em cima da onde eu fechei os dois pontinhos junto, e retorno com vocês. Carreira finalizada, vou fazer um ponto baixíssimo pra vir dentro do primeiro espaço. Subo, três correntinhas, meu primeiro ponto alto. Nesse espaço, eu vou inserir mais três pontos altos, totalizando... Desculpa, mais quatro pontos altos, totalizando cinco pontos altos nesse espaço. Um, dois, três, quatro, e mais um. Completei cinco pontos altos no primeiro espacinho. Laço, venho direto no próximo espaço. Vou fazer mais cinco pontos altos. Tenho aqui dois, três, quatro, e cinco. Espaço, vou vir no próximo, ó, não faço correntinha de separação. Vou caminhar assim por toda a minha carreira, fazendo em cada espacinho cinco pontos altos. Ao terminar a carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra subir, e vou retornar com vocês. Vou iniciar a próxima carreira subindo três correntinhas. Laço, no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, que é o segundo daqueles cinco, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. No ponto seguinte, um ponto alto. O próximo ponto é o último ponto do grupinho de cinco. Eu faço um aumento, fazendo dois pontos altos. Então, no grupinho eu tinha cinco pontos, agora eu tenho sete. Fiz dois no primeiro e dois no último. Nos três pontos do meio, eu fiz apenas um ponto pra cada. Laço, vou vir pro próximo grupinho, sem correntinha de espaço. No próximo grupinho de cinco, eu vou fazer novamente. Dois pontos no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro, um ponto no quarto, e dois pontos no quinto ponto. Vou caminhar assim por toda a minha carreira. Em cima dos cinco pontos, eu fico com sete. No final, eu fecho aqui com ponto baixíssimo e retorno. Próxima carreira, inicio com três correntinhas e o primeiro ponto alto. No ponto alto seguinte, o segundo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. No próximo, o quinto. No próximo, o sexto. No próximo, o sétimo ponto. Uma correntinha. Venho pro próximo ponto, não pulo nenhum de espaço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Uma correntinha. Vou fazer bloquinhos de sete pontos, separados por uma correntinha, sem pular nenhum pontinho de espaço. Fecho com ponto baixíssimo e retorno com vocês. Agora, que eu terminei a carreira, pra iniciar a próxima, eu faço um ponto baixíssimo e venho sobre o segundo ponto alto. Aqui, eu subo as três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. No ponto seguinte, no ponto seguinte, o segundo. No ponto seguinte, o terceiro. No ponto seguinte, o quarto. No ponto seguinte, o quinto. Reparem que eu não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último ponto. Faço uma, duas, três correntinhas. No espaço de uma correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Laço, pulo o primeiro ponto e vou fazer agora um bloquinho de cinco pontos. Fazendo um ponto pra cada ponto de base. Três. Quatro. E cinco. Novamente, não trabalhei o primeiro e nem vou trabalhar o último. Faço três correntinhas. Um ponto baixo no espaço. Faço três correntinhas. Pulo o primeiro ponto a partir do segundo bloquinho de cinco. Vou fazer assim por toda a carreira. Três. Quatro. E cinco. Ao terminar a carreira, eu vou fechar, eu vou voltar com vocês pra finalizar aqui, vocês não terem dúvidas, tá? Eu já volto. Pra finalizar, então, a carreira, eu fiz aqui o último bloquinho de cinco pontos. Vou fazer um ponto baixo aqui no espaço de uma correntinha. Aí, já fiz também as três correntinhas, tá? Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E fecho com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro ponto do bloquinho. Vou iniciar a próxima carreira. Faço uma correntinha, volto no mesmo local e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No último ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No primeiro ponto alto do próximo grupinho, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. No último ponto alto, um ponto baixo. Vou fazer essas argolinhas de cinco correntinhas por toda a carreira. Caso aqui vocês percebam que o trabalho de vocês começou a embabadar, diminui uma correntinha. Se começou a repuxar, aumenta uma correntinha, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no primeiro, um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a carreira. Fecho com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo e retorno para a próxima. Para a próxima carreira, faço um ponto baixíssimo pra vir dentro da argolinha. Uma, duas, três correntinhas. Laço e dentro aqui dessa argolinha, eu vou colocar mais quatro pontos altos, ficando assim com cinco. Tenho três, quatro, cinco pontos altos. Duas correntinhas. Venho na próxima argolinha. Uma, dois, três, quatro, cinco. Duas correntinhas. Na próxima argolinha, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas. Vou trabalhar assim por toda a carreira. Cinco pontos altos em cada argolinha, separados por duas correntinhas. Ao final, eu retorno com vocês pra iniciarmos a próxima carreira. Pra próxima carreira, eu cortei aqui o meu barbante pra arrematar ele e amarrei o meu novo barbante em um dos espacinhos, tá? Entre os bloquinhos. Caso vocês sigam com a mesma cor, caminhem com pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto, até chegar no primeiro espaço. Aqui onde eu amarrei, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Equivale ao meu primeiro ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. Fiz três pontos altos. Duas correntinhas e volto no mesmo espaço, fazendo mais três pontos altos. Tenho assim, dentro desse primeiro espaço, um leque formado de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Laço, venho para o próximo espaço e vou fazer um novo leque. Todos os leques serão iguais. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. No próximo espaço, novamente, um novo leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vou fazer assim por toda a minha carreira. Ao final da carreira, eu fecho com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e vou retornar com vocês para continuarmos a peça. Vamos iniciar agora a última carreira. Nosso trabalho já tá muito bonito. Eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada ponto de base até chegar dentro do meu leque. Faço um ponto baixíssimo aqui dentro do leque. Subo uma, duas, três correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Laço, dentro do leque, eu faço o segundo ponto alto. Uma correntinha de espaço. Dentro do leque, o terceiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. Dentro do leque, o quarto ponto alto. Uma correntinha de espaço. Dentro do leque, o quinto ponto alto. Faço um ponto baixo entre os leques. Laço. Dentro do leque, vou fazer cinco pontos altos separados por correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Segundo ponto alto, uma correntinha. Terceiro ponto alto, uma correntinha. Quarto ponto alto, uma correntinha. Quinto ponto alto. Ponto baixo entre os leques. Vou fazer assim por toda essa última carreira, tá? Vou fazer mais uma aqui com vocês. Dentro do leque, um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto, uma correntinha. O terceiro ponto alto, uma correntinha. O quarto ponto alto, uma correntinha. O quinto ponto alto. Ponto baixo entre os leques. Aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Lembrando que eu tenho uma correntinha de espaço. Então, eu vou cortar uma, duas, três e fecho nela. Corto meu barbante, minha peça estará pronta. Eu volto pra vocês verem ela já finalizada. Estou com a peça já finalizada. Podem ver que ela fica perfeita. Totalmente assentadinha, não ficou repuxando. Ela ficou com a medida de 24 cm, tá? Que lindo! Espero que vocês tenham gostado dessa aula e acompanhado ela com facilidade. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho ativo e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau!